Eu vejo a lua chamar Pra ver o céu se acender Flores vão desabrochar Tudo me lembra você O raio do ouro no mar Pra tais a retroceder Paira a canção de acordar Tudo me lembra você Na folha que vem de longe Da primavera sem fim Lá no jardim do horizonte Que alteia o mar pelo ponte Depois da divina ponte Barre de o sono e o ser Rega da água da fonte Resige o meu bem querer No brilho daquela estrela Eu fiz o avance do olhar Meio ao curral de cautela Sobre o altar da capela Na solidez de uma tela Chirografada marfim Tenho a certeza que nela O amor espera por mim Espetalada nos ventos Rosa julgou o meu bem querer O seu apoio é de medo Encaro com o atalento Desgovernada a saudade Rasga a fronteira do fim Devolve a felicidade Que não dá mais graça de mim O meu bem-estar Que não dá mais graça de mim Que não dá mais graça derecha O que nós temos Que não dá mais graça de mim Então, de novo, vai O que nós temos Que não dá mais graça de mim Que não dá mais graça de mim Eu vejo a lua chamar Pra ver o céu se acender Flores vão desabrochar Tudo me lembra você Um raio por um mar Pra fazer retroceder Pair a canção de acordar Tudo me lembra você Um raio por um mar Um raio por um mar Um raio por um mar